O Fallen fazendo uma boa partida, ele foi o Top Frager do outro lado, desse lado vai sendo também aparece o Lucas com a sua capa mortal, raja pra cima do UFC. Os jogadores da equipe do Pain Gaming agora parece que vão se resguardando um pouco. Vão fazendo a entrada nesse Bob Site B, vão procurar por ali, é o Fer que vai ter que segurar, é o Fênix que tá com ele, vai fazer o Double Kill, sensacional! E dá-lhe, e dá-lhe Highlight pro Fer! Vai segurar Highlight pro Fer, ele tá batendo no peito, tá chamando a responsabilidade, falando aqui é Kabum e vamos pra cima. Que jogo, Gordota! 7 barra 1, o Fer, sensacional!